E aí pessoal, beleza? Jonathan Gamer aqui da mais uma Game 3 canal dessa vida de Modern Warfare 3. Eu tô aqui começando o primeiro episódio da série X1 com inscritos, eu tô com o amigo Vitor. E aí, tá vendo? Tá, então tá jogando Modern Warfare 3 que ele escolheu. Um mapa dome que ele também escolheu. Cara, eu já morri. Ó, deixa eu fazer uma coisa aqui no jogo, bem rapidinho. Pronto. Aff, Vitor! Meu Deus! Opa, a gente marca. Morre! Não, tu não vai catar Marvel no meu vídeo. Cadê o Vitor? Cadê o Vitor? E aí pessoal, a imagem desse vídeo não vai ficar muito boa porque senão a câmera que eu gravo, a outra quebrou. E eu tô tentando fazer com esse daqui pra ver se o canal não ficar sem nenhum vídeo. Ai! E essa série vai ser assim, você vai lá, postando nos comentários que você... Ah, velho! Eu ia até, você postando nos comentários que você quer participar. Coloca o jogo, aí eu te vi uma mensagem na Xbox Live falando o dia que a gente pode gravar. É Gamertag, né? É, Gamertag também, seria bom. Sai, Vitor. Você não vai me matar de novo. Aê! Ai, eu tô escondido a terra da C4. Finalmente eu te matei. Eu vou matar o Vitor com a minha arminha especial. Ou! É, ó. Sua cinta me matou de CR. Ali, ó. Eu vou empatar esse bagulho. Duvido, então vamos ver. Ai, Deus, calma. Calma nada. Duvido todas as minhas habilidades. Eu não vou mais aparecer o RPG falando do nosso celular. Nossa. Bosta. Enganando-nos. Marca um carro e exploda em você. Aff. O cara tá de P90 já. Sabe nem que arma de jogar. Não é, ela tava jogando bem de CR, C14. Aí, agora tá de P90. Aff, cara. Pera aí, Jonas. Tem um negocinho especial. Ah, negocinho especial. Ui. Aaaaaah! Eu não sei. É só. Parece, Vitor. Borde. Borde cá, piru. Não. Vou jogar uma borde com cada arma. Ó, tem tantas armas, sim. Não, eu tenho 3 Ah, que nube Caraca, de onde eu vi esse tiro? Para o silenciador, ah Ah, o carro nem vai estourar no Victor Vai, vai, finesse, vai, vai, finesse O Victor usa 2 da taxa, metendo a CR Ele já campeira Olha assim que ele faz Eu não te pedi, Shizun Mas ninguém precisa saber Precisa sim, você que falou Mas eu vou ganhar Vai lá, esse é o meu canal E eu vou participar da sua série também Esse é o meu canal, eu não posso deixar Eu também vou deixar seu canal na descrição Vai se ferrar Vai se ferrar Vai ter que te matar 5 vezes para ganhar em 3 minutos Ai, troca Precisa te matar 4 vezes Olha o Fudo me convidando Que bom pro Victor Eu tentei gravar com ele Foi com ele que o celular quebrou Uhum A câmera quebrou quando você estava gravando com ele É Matheus Matheus Ele é em Love You, cara Olha Olha Não, você vira o hack do Victor, né? Que hack, cara? Hack de MW A porta bate no meio do vídeo Você deu o seu ouvido? Não Você de uma ouvir minha porta batendo Eu não vou perder feio Tá Tá Eu não jogo mal assim, tá? Eu jogo bem Eu já peguei o meu app O Victor não Ah, já tem Ah Prevente com 3 pessoas Não conta Infectar de campeão lá em cima Um infectar do Citroën Knife Tá Hum Cara, eu vi tua cabeça ali Sai, pare de camperar Eu odeio você Caraca, eu tô Predator Ninguém se matou de Predator O cara se matou de Predator O Oi Ai Ó Tava de FMG9 XTN Mega Vai, 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 vai Cadê você? Eu tô na Pernambucana Então você é o celular, né? Eu tô, mano Eu vou ligar pra todo mundo Eu vou ligar pro Patinho Pra Oi, pra Vivo, pra Clá Eu sou 4 chips Ah No final do vídeo eu vou ligar Não É Snipe Tá, Jando Cadê você agora? 3 km lá atrás Ah, droga Ainda tem Headshot Tá feliz? Vai te dar um 360 É, onde é que eu tô? Quick Scope Ninguém vai ver esse Quick Scope Tá, eu lembro, mas eu tenho o Quick Scope Não, a palavra não conta Eu quero a imagem Eu tenho design, eu tenho design Eu tenho design Ah, você tá aqui, ó Cadê tu? A bolinha virre... Ah Fui, velho Eu não quero perder no meu vídeo, mano Que saco Já perdi Ah, você parece que vai matar Tá Deixa eu te matar no final? Não Então, beleza Fiquei 4 mil pra estourar, né? Bosta, velho Que bosta Que bosta Que bosta Fisito Qual é? Ah, ah Eu não sei jogar de Sniper dá nisso, né? Ficar jogando de MP5 Massa, hein? Foi Final Queue de Freireito Bem, pessoal, tudo por hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa o Final Queue Deixa o Final Queue Tá, eu vou deixar o Final Queue pra todo mundo ver Olha só que... Que feia essa Final Queue Ai, ai Tá, pessoal Voltando Até o próximo vídeo E... Falou! Ah, quem quiser participar Só postar nos comentários Quem quiser participar E colocar o jogo e a gamertag Falou! Tchau! 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 Tchau!